Saiba que Carvalho será eternamente lembrado por nós, educadores, por um professor que desejou, que lutou e que implementou políticas educacionais a vencer de ensino, visando a aprendizagem e a qualidade de ensino naquela escola. Então falar de Carvalho é falar de poesia, é falar de respeito à educação, é falar de cuidado e desenho. Um jovem como um homem caracteriza um jovem educador, um jovem profissão. A ausência do Carvalho era trouxer um mundo grande para todos os nossos educadores. Sofremos muito e ainda sofreram de novo. Mas saiba que a educação agradece profundamente todos os estudantes daquela escola, saudáveis pelo pouco tempo que passou de novo. Vimos de cinco anos, mas não tem resposta a marca. A marca da responsabilidade do público político, conhecimento da educação. Sou brava por participar desse momento, estar aqui nesse momento com a família, com os filhos e com todos vocês. E eu quero remunerar a pessoa e a tribuna do Carvalho. Muito obrigado, muito obrigado. Não quero demorar a família com o perfeito. A senhora da educação é a todos vocês. É um momento para a sociedade de vocês. Muito obrigado por vocês.